Você que trabalha ou passa pelo centro da cidade na hora do almoço, sem dúvida nenhuma, a melhor pedida é o restaurante Fogão a Lenha Paulista. Eu estou aqui na unidade da Araújo Leite, que fica na quadra 10, no número 4. Você quer ter uma noção do que você vai encontrar aqui na hora do seu almoço? Olha só, que delícia. Olha essa lasanha, gente, que deliciosa. E você tem mais uma opção do Fogão a Lenha. É lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na quadra 15, no número 71. Diariamente também o almoço, só que lá também tem a arroz seria. E aos finais de semana e feriado, você vai encontrar os assados, como o pernil, o joelho de porco, o frango, frango desossado. Você também conta com a rotisserie em Piratininga. E o melhor de tudo é você fazer a sua reserva antes. Então você pode ligar no telefone ao 3223 0085. Faça a sua reserva, porque vai tudo muito rapidinho. E você vai transformar o seu final de semana, deixar ele muito mais saboroso. Afinal de contas, o Fogão a Lenha Paulista é a sua comida caseira fora de casa.